Olá, você que está acompanhando a programação Atibaia TV, estamos aqui na Praça da Matriz com a Lílian. Lílian, explica um pouquinho o que aconteceu aqui agora. Nós tivemos a malhação do Judas, porque sempre no sábado de Aleluia, ao meio-dia, se faz a malhação dessa figura que foi a que traiu Jesus, né? Mas aqui o nosso Judas é um pouco diferente. Aí, Lílian, explica um pouco pra gente o porquê dessa diferença. É uma tradição antiga aqui de Atibaia, que aqui na Praça da Matriz e também no antigo Clube São João, que era ali no calçadão, as pessoas faziam a malhação do Judas. E dentro do boneco, eles colocavam bala para as crianças, né? Então, não é um Judas que você põe fogo, que você detona assim de uma maneira agressiva, né? Aqui a criançada vem brincar, fica sabendo qual é a tradição. Foi lido também o testamento do Judas, dizendo o que ele estava deixando, porque ele ia morrer, né? Então, o boneco estava todo caracterizado e dentro dele 10 quilos de bala e 30 moedas para ser distribuído para as crianças. Lílian, quanto tempo é feito esse trabalho? Você acompanha e desenvolve esse trabalho aqui? Tenho feito há 8 anos, nós resgatamos essa tradição aqui na igreja, né? E todo ano a gente confecciona o boneco lá dentro do Departamento de Cultura, da Secretaria de Cultura. E os meus colegas me ajudam e a gente traz o boneco aqui para a rua. É um trabalho de memória. E Lílian, você que há tanto tempo já está preocupada com a cultura aqui de Atibaia, né? Você tem relato de quando foi que começou esse tipo de atividade com relação à Malhação de Judas aqui na cidade de Atibaia? Olha, a Malhação de Judas é uma tradição que veio dos portugueses e dos espanhóis. Então, se nós partimos do princípio que os primeiros que chegaram aqui, né? Da família do Jerônimo de Camargo. Camargo era descendente de espanhóis e os pires dos portugueses. Então, essa tradição católica é muito cultuada aqui desde o começo da fundação da nossa cidade. Muito legal, gente. Isso daí é cultura. Isso daí realmente é o que preserva a história, o que leva a gente para frente sabendo o que aconteceu no passado. É isso a proposta da Atibaia TV. É isso que a Lílian há muito tempo desenvolve as propostas. Lílian, eu queria deixar aberto o convite para você estar acompanhando o nosso trabalho e também dando várias vezes depoimentos, né? Sempre que a gente puder trazer um pouco da memória de Atibaia. Eu tenho certeza que você vai ser uma das pessoas mais preparadas e qualificadas para isso. Então, eu agradeço em nome da Atibaia TV, em nome de todas as pessoas que estão assistindo. Essa iniciativa que você tem aqui em Atibaia. Não só essa, outras também, né, Lílian? A gente tem aí no começo do ano, você faz todo o trabalho aí de Congada, Revelando São Paulo. Quer dizer, realmente é um trabalho há muito tempo desenvolvido e que a gente acompanha também. E a gente sabe que muitas vezes é sacrificante, né, Lílian? Muitas vezes as pessoas não dão valores para quem realmente está fazendo essa diferença na cidade. Tá, Lílian? Então, parabéns pela iniciativa. E estamos aí. Continua assistindo Atibaia TV e vamos saber tudo o que está acontecendo na cidade.